Oh, 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 oh São fortes as lutas que a ti tem afrontado Duros momentos vem tua vida entristecer Em certas horas quase tens desanimado As duras provas tem feito você sofrer A cruz pesada, os teus ombros têm ferido Até parece que ninguém quer te valer Saiba, irmão, que as lutas que estás passando Tende os olhos contemplando e logo vem te socorrer Saiba, irmão, que as lutas que estás passando Tende os olhos contemplando e logo vem te socorrer Oh, 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 oh Obrigado por assistir